Fala pessoal, quem fala aqui mais uma vez é o Leandro Marci da LMTEC e hoje eu vim trazer mais um fone Bluetooth, desta vez o Lenovo LivePod X16 então sem mais delongas, vem comigo logo depois da vinheta Fala pessoal, desta vez estou aqui com mais um fone da Lenovo, só que desta vez o Team Plus LivePod X16 eu vou estar tirando ele aqui da caixa e já volto com vocês tiro ele aqui da caixa, vocês podem ver que ele acompanha aqui o manual temos aqui o cabo de carregamento tipo C aproveitando falando em carregamento, aquela dica que eu dou sempre aqui nos meus vídeos nunca carregue seus fones em carregador turbo faça a recarga em uma porta USB, seja do seu computador, notebook, televisão, rádio do seu carro mas não faça a recarga usando esses carregadores turbo, esses celulares mais modernos e temos aqui o nosso fone vou tirar ele aqui do saco ai que delícia tá ele aqui, bem bonito, eu peguei ele na cor branca, você vai encontrar ele na cor preta ele é bem bonito, bem pequeno e temos aqui os fones aqui embaixo nós temos a entrada aqui do cabo tipo C ele possui uma bateria 300 mAh, uma bateria muito boa você vai poder fazer vários recargos utilizando esse powerbank aqui esses fones aqui tem uma autonomia de 3 a 5 horas mas tudo vai depender também do perfil de uso de cada pessoa ele é magnético, ele não cai, temos aqui a marca da Lenovo temos aqui o fone esses fones não vem com aquela borrachinha, os tampões auriculares depois eu vou fazer um teste na orelha, aqui no ouvido para ver se vai cair ou não ele possui bluetooth 5.2 que vai te trazer mais estabilidade de conexão e menos consumo de bateria lembrando que ele vai te dar até 10 metros de conexão sem obstáculo ele tem certificação IPX4, você pode pegar chuva com ele você pode pegar suor, que você não vai ter nenhum tipo de problema lembrando que você não pode mergulhar com fone, tá gente? eu falo isso porque existem pessoas que me perguntam se pode mergulhar com fone não, não pode mergulhar com fone ou seja, é um fone ideal para você que quer fazer suas atividades físicas seja correr, para academia, caminhar é um excelente fone os fones trabalham de forma independente caso você queira deixar um fone no ouvido e deixar o outro aqui na case você pode e eles fazem conexão de forma automática no momento que você fizer o pareamento você tirar o fone, ele já vai fazer a conexão com o seu aparelho celular daqui a pouco eu vou estar fazendo aqui o pareamento com vocês temos aqui os leds de carregamento deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês temos aqui o led dele na medida que você vai carregando os fones, ele vai apagando aqui até você saber a hora de colocar o seu powerbank para fazer a recarga lembrando que esse powerbank vai te entregar até 20 horas de música ou seja, você pode fazer várias recargas utilizando esse powerbank aqui e pessoal, vou faltar aqui fazer um pareamento com vocês mas antes eu queria pedir você deixar aquele like quando você deixa o like, você ajuda o canal a ter mais relevância e assim o YouTube acaba recomendando o nosso canal para outras pessoas tá ok? então pessoal, vou tirar aqui os fones, tá? para eles fazerem o pareamento vocês viram que eles estão piscando, que eles estão buscando uma rede bluetooth para poder se conectar vou vir aqui no meu bluetooth parear novo dispositivo já achou aqui colocar parear e pronto, já está conectado vocês podem ver que a bateria aqui está em 100% e eu vou estar fazendo agora os comandos utilizando aqui o fone X16 da Lenovo lembrando pessoal, quando eu tirar o fone aqui do powerbank ele já vai fazer a conexão de forma automática observe aqui ó já fez a conexão de forma automática então, você fez o pareamento tirou o fone aqui da case e já conecta automaticamente não tem mistério, bem tranquilo pessoal, eu deixei aqui o Spotify aberto no alvo aleatório vocês podem ver que a música está tocando tanto um fone direito como um esquerdo se você der um toque ele vai pausar a música vocês observam que eu vou dar um toque e no esquerdo você vai diminuir eu vou estar fazendo aumento do volume aqui dando dois toques aqui vocês podem ver que está aumentando o volume e o som dele é bem bacana pessoal vê se vocês conseguem ouvir aí e com o esquerdo eu vou diminuir dando dois toques e para ir para a próxima música eu vou dar três toques não sei se vocês vão conseguir observar aqui ele vai para a próxima música dando três toques já foi para uma outra música três toques para avançar e foi para outro álbum no esquerdo, dando três toques ele vai retroceder a música ou o vídeo para chamar o assistente de voz você vai apertar e segurar uns dois segundos observe que chamou aqui o assistente de voz caso você queira fazer atender uma ligação você vai dar um toque quando alguém fizer a ligação e um toque para desligar caso você queira recusar a ligação você vai apertar e segurar por uns dois segundos eu coloquei aqui no meu ouvido eu fiz alguns movimentos com a cabeça para ver se ele ia cair realmente ele dá uma seguradinha boa e claro também por ele não ter o tampão auricular talvez você não tenha um isolamento do ambiente externo como um fone que tenha um tampão auricular mas nada como eu falei que vai atrapalhar a sua experiência ouvindo as suas músicas é um fone darato bom pela faixa de preço ele vai te entregar uma qualidade muito boa de música eu gostei bastante lembrando eu vou estar deixando na descrição o link desse fone caso você queira fazer a aquisição e aproveitando quando você for comprar utilize a plataforma Cuponomia que é uma plataforma que eu utilizo e me ajuda bastante nas minhas compras porque ela procura cupons de desconto para aplicar nas minhas compras além disso ela me retorna um valor em forma de cashback como não tem me ajudado creio que vai ajudar você também que demais pessoal vocês possam ter uma semana abençoada e até o próximo vídeo um grande abraço Música Música Música